Não voz, deixa que eu faço dessa vez Ô gente, esse vídeo tem 30 minutos Mas se inscrevam no canal, isso ajuda muito o canal Como eu fiz isso? Beira atualizou hoje Eu vou dar uma olhada aqui em poemas Pra ver o que tem de novo Bora dar uma olhadita Ok, tudo normal, fica lá no final Que? Dois emblemas secretos e esse secreto Mentira, mano Dois emblemas secretos e esse que a gente achou que era do Natal, mano Tá tudo normal até agora Que música é? Eu nunca ouvi essa música desse mapa É um mapa novo? Ah, mano O... Com o nome mesmo? From Children Esqueci que era assim a música Volta pouco pra eu conseguir o que é shopping E agora É só eu procurar aqui um negócio Meu Deus É, mano A gente tá fazendo negócio Pube, 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 pube Eu vou dar toda a olhada Ah, pera Eu não sei como ver o que mudou Porque até usou hoje Não, isso já tinha Isso E aqui tá escrito Preúdito aqui hoje Então É uma trilha Pera Aqui hoje Estou com dois jogos do Bear Mais originais Do Bear Alpha E Bear Asterisco O Bear Deluxe não conta Porque é uma outra versão do Bear Alpha Só melhorada Então Isso Significa que O Vai ter um novo jogo do Bear Sério? Isso Não Se isso for verdade Eu vou ficar louco Não Mentira Que vai ter outro jogo E vai abandonar o Bear 2 Isso eu não vou gostar Isso tudo é aleatório Tá A gente vai ver o que mudou Esse é um Stronghold Tá, vai Esse é um Stronghold mesmo Não, não é o Igor Né, Serap? Você usou um negócio Você Você fez um negócio Deu um negócio Deu um negócio Deu quatro minutos E deu um negócio E deu um negócio A água Já vai ser lindo E você vai ser um salão de lixar Tá? Desculpa aí, gente É porque É porque a amiga De afetinha Tava aqui E Porque Porque Ela Vai lá Não se inscrever No canal dela É porque Ela acabou Que ela perdeu O canal Canal dela Só que Acabou que Ela Teve que fazer um novo Que tá com o mesmo nome Já tinha Ninguém me enfiaça Vai lá Se inscrever A skin mais bonita Hooray Hooray Vem cá Vem pra cá Sobe aqui Vem aqui Fazer o peso Vem Hooray O cara já tá fazendo Como é que ele chegou aqui Tão rápido Vem Eu vou ajudar ele Porque são dois bears Ele tem cinco poços Eu sei fazer Quase todos eles Eu sei fazer o do X E outro É Eu sei fazer Quatro Ah não Estão ali Corre Não tão ouvindo pra mim Não É Não tão ouvindo Deixa eu ir Fazer o outro Pozo de Connect Rápido Antes que eles Me ver E me matem Fazer aqui Faz aqui o pozo Faz aqui o pozo É Sei fazer quase todos Mas tem que ter cuidado pra saber onde é que eles estão Tá 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 De boa Tá Só vou dar um corte Porque eu Tenho medo disso Dar um erro Então Eu faço aqui Escondido E rapidinho Perdi a outra parte Da parte Então tu tem que Te avar Outra E vou mostrar A vocês Uma passagem Secreta Olha pra minha cara Que eu vou mostrar A vocês Várias coisas Então bora Ó É tipo que você vai pegar Skin do Dogos É Finge que você Ó É tipo que vocês vão pegar Skin do Dogos É só vocês Virem aí Ativarem a Alavanca Né Aí a gente Vem aqui Só que Em vez de Continuar A gente Pode Simplesmente Vem aqui No lado Ó Seguindo aqui Sim A gente Tocando Esse Sopor Sem fazer O que Mesmo É em algum Lugar Aqui É Era pra Pra Inchar Aqui É Pra Inchar Alguma Coisa É pra Ir Em algum Lugar É Alguma Parede Secreta Mas tem Um lugar Secreta Tá gente Como É hora É hora Pegar É hora De Pegar O cara De De Vem Lugar Trude Lugar Be Tocando 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 Eu não deixo lá o cara, né? Mãe! 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 Ninguém tem paciência comigo. Ninguém tenta ser isso comigo. Nânico. Nânico. Também 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 O que é isso? Quem? Quem? Esse! Que barulho foi esse? Não, que barulho! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto